Projeto de lei que trata das fake news, desagrada grande parte dos deputados federais e deve ter o texto substituído na Câmara. Veja só. Popularmente conhecido como PR das fake news, o projeto de lei 2630 que estava previsto para votação na noite de terça-feira, 2 de maio, foi adiado após pedido do relator Orlando Silva, do PCdoB São Paulo, que tinha apresentado o texto final, porém pediu mais tempo. Entre vários pontos contra a desinformação, o projeto prevê, por exemplo, a regulamentação das plataformas digitais por meio de ações como a criação de uma agência reguladora e punições quando houver o descumprimento de uma ordem judicial. Segundo o deputado federal Fernando Máximo, do União Brasil, o projeto pode estar recheado de pegadinhas que podem levar à censura. Esse projeto saiu do fim da fila, passou na frente de todos os demais projetos para ser votado hoje. Hoje o relator chegou, o deputado Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, e pediu para que fosse retirado de pauta. Uma nobre diferente, já que quem pediu urgência agora é o mesmo que pede para retirar de pauta. O presidente Arthur Lira acatou a retirada de pauta e adiou a votação desse projeto, sem data marcada ainda. Isso pode ter sido uma tentativa de aprovar esse projeto no futuro, porque hoje, aparentemente no plenário, eles não iriam conseguir aprovar. É um projeto recheado de supostas pegadinhas que podem levar à censura, à mordaça no país, e realmente a maioria dos deputados provavelmente não iriam votar. Então adiaram. O parlamentar ressalta que um outro projeto de lei tramita dentro da Câmara Federal, elaborado pelo deputado federal Mendonça Filho, do Partido União Brasil, que cria o marco legal das plataformas digitais, com o objetivo de disciplinar os provedores de redes sociais, serviços de mensagens instantâneas e buscadores de internet. Segundo ele, a diferença entre os dois projetos é que este busca combater a censura e a garantia da liberdade de expressão, enquanto o PL da fake news dá ao governo o poder para controlar as redes sociais, criando o Ministério da Verdade. Paralelo a isso, tem um outro projeto, que já foi produzido pelo deputado Mendonça Filho, um projeto que realmente contempla o combate às fake news sem provocar a censura e a mordaça no país. Esse projeto está sendo muito bem recebido pela bancada evangélica, pela bancada católica, pela bancada de direita, e deve ser nos próximos dias votado. Ele já foi apresentado, já foi protocolado e pode ser votado nos próximos dias. De um lado, o PL 2630, adiado, pode ser votado a qualquer momento. E de outro lado, o novo projeto, que parece ser bem melhor, que contempla melhor o combate às fake news, sem determinar mordaça e censura no país, que deve ser votado também nos próximos dias. Nossa equipe foi às ruas ouvir a opinião da população sobre a elaboração desse projeto de lei. Chocou esse projeto que lançaram, porque as pessoas inventam muita coisa nas fake news e prejudicam muitas pessoas. E eu vi a reportagem, sim, sobre isso e é um projeto de lei muito bom. Essa questão da fake news, eu acredito que cada um tem seu veículo de informação e tem que averiguar se é verdade ou não, a notícia verdadeira ou falsa. Eu concordo, gênero, número e grau, porque às vezes as pessoas postam as coisas lá, principalmente as pessoas batendo em criança, às vezes aquilo ali nem é verdade. Aí as pessoas vão lá, querem fazer justiça, não querem nem ver se é verdade, e aí acabam muitas pessoas sendo prejudicadas por causa de mentira. Eu concordo, sim, com toda certeza. É isso aí, temos que combater as fake news, mas sem significar mordaça, censura. Muito bem.